Ais, burro da Guardia, a ULissä!! Se não torçam alguma coisa! Ais, burro! 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 Não estou a ouvir nada, caralho! Foda-se! Mas há algo! Mas há algo! Ais, burro! Ais, burro! Ais, burro! Ais, burro! Maisei, burro! Vai, tá-se uma pandeminha, para ganhar esforça! Oba-calha, oba-calha! Olá, Maquilão! Eu! O que é o que dá? Eu chamo-me... Antônio! 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 A culpa, a culpa, a culpa Eu sou do trabalho E aí Fulpar, Fulpar, Fulpar E aí E aí E aí AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto